Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo e o vídeo de hoje tá muito legal A Chloe já tá mordendo tripé, vocês acreditam? Né, Clotilde? E como tá linda, gente! Um vídeo bem bacana de comprinhas da China! Sim! Comprinhas da China. Essas comprinhas foram feitas no AliExpress, tá bom? Então, a gente aproveitou essa promoção que teve aí o mês passado e chegaram as coisas aqui em casa E aí eu quero mostrar pra vocês, já peço muito que você que caiu aqui de foguete, paraquedas do instrumento, já guia o que for Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nadinha e deixa aquele like, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Gente, eu vou mostrar, deixa eu ver o que que eu vou fazer Cezona de casa não é fácil, ó O tripé treme, a criança chama o tempo todo Gente, ó, é uma loucura Voltar pro foco O que que eu tava falando? Sim, eu vou começar mostrando pra vocês Assim que chegou os produtos, tá? Que chegaram os produtos E aí, eu vou mostrar primeiro a parte de eletrônicos Vejam aí Chegou agora, hoje é 16 de abril Hoje é 16 de abril E aí chegou, vamos ver o que foi que chegou Essa comprinha aqui foi do Aliexpress, tá? Minha mãe é uma amarela, se olhar pra cozinha dá pra ver E eu sou muito animada Olha isso, mãe Ai, minha filha, peraí Deixa eu passar mais álcool Gente, eu tô neurótica Porque veio da China, né? Passei álcool na mão já Vira do outro lado Gente, agora deixa eu falar isso pra vocês, né? Não é a primeira vez que a gente compra A gente sempre compra Inclusive, esse celular que eu tô gravando aqui É da China Eu sempre tenho sorte Quanto a isso Foram dois, gente, olha Amarelinho Deixa eu tirar da embalagem Deixa eu só mostrar, ó, gente Vem nesse plasticozinho Nesse treco bolha E tipo assim Vem dentro desse É Veio dentro desse E ainda veio com plástico bolha Isso Então é super protegido Vem no eu Vem no eu Bem bala Bem bala Bem bala Bem bala Bem bala A gente tá pra carregar os outros celulares Fala aqui as funções dele, amor Olha atrás Ele é 3, né? 13 mil miliampere de bateria Ele é um carregador Ele é um celular carregador Ele pode entrar dentro d'água Ele pode cair no chão É tipo esse aqui que eu tô gravando Só que ele é lanterninha E aí ele tem duas lanternonas, assim E vem em um idioma em português E o alto-falante dele é bem alto O que mais? Aqui, ó, ele serve pra carregar os aparelhos Ó Ele carrega E ele... Como é que fala quando dura muito tempo? Quando dura muito tempo a bateria É uma bateria de 15 miliampere É É uma bateria muito grande Aí ele também serve como carregador Você põe o cabo E ele carrega até dois Dois aparelhos Celular E aqui é a bateria dele Ó o tamanho da bichona É só uma pilha Dois chips E ele é de dois chips Pega cartão de memória também, não é? Pega E pega cartão de memória... Quantos gigas, amor, ele vem? Até 32 gigas Até 32 gigas Mas é um ótimo celular Ótimo, ótimo Ótimo Lindão Pra ligar minha filha Vai durar um tremão Pra poder carregar Que grande Vê mais o que aqui? Só E a caixinha é essa Muito top Ótimo Ótimo O louco, meu Ela manda bastante Ah, tá Na lateral Cadê? É muito bom Muito top Gente, olha aqui A diferença Do Do lanterninha normal Pra ele Só que ele é leve Não é pesado, não Bom, vocês viram, né? Aí o que que acontece? Agora eu vou tá aqui em mãos Mostrando pra você Você Mostra logo da Nicole Por quê, gente? De criança Eles não tem paciência De esperar, né? Então aqui Tá os dois controles dela Que ela queria muito Pra poder Eu e o pai dela Tá jogando junto com ela Aí nessa quarentena É Vocês Tinha um monte de Corrida, gente Vocês viram que chegou Como vem bem embalado Meu Jesus Tá impossível esse vídeo É Chegou bem embaladinho Tá funcionando super bem Já tem Bastante dias aí Que a gente tá utilizando eles Ele veio com os fios de carregadores E mais algum acessório Que eu não sei onde é que habita Ó, gente Eu acho que a gente já tá com ele Duas semanas e meia É por aí E aí ele tem aqui É como se fosse de couro Emborrachado Não sei Mas tipo Não é de couro É É um couro duro E o que eu quero falar É que se você é pai e mãe Como eu Ou gosta de videogame De jogar É muito bem aprovado Não é de hoje Que a gente compra eletrônicos Tá Coisas assim Então Tá aqui Os dois controles Funcionando muito bem Os dois fios de carregadores E o que veio mais Eu não sei onde é que eu vou parar Aqui é Aqui é a capinha Tá, gente Do Nintendo Switch Eu acho que é assim que fala Esse videogame Ele é bem portátil Tem bastante opções Vou falar do videogame, né Mas por fofo Do jeito que ela queria E dá pra você conectar Jogar na televisão Como o Play 5 O Xbox Enfim E aqui vem os botõezinhos também Ó O que veio já colocou Tá Parte de eletrônico Aqui ó E aí a bolsinha É bem Bem durinha É a prova d'água Porque crianças Vocês sabem como que é Foi ela também que escolheu Porque ela já vai fazer aniversário De 10 anos De 10 anos E aí ela escolheu Ela que escolheu essas coisas, tá Aí vem as divisórias Ó Tudo direitinho Que foi o que vocês viram aí Vou colocar pra cá Porque a Chloe já tá querendo comer Vou colocar pra cá Gente E aqui Os botõezinhos Que são esses botõezinhos Assim ó Tá Pra você colocar no controle Do videogame Ainda na parte de eletrônico É Tem esse fone de ouvido Que também é dela Ela já usou O móvel Dela né E Gente Eu já comprei eletrônico Foi Ela não quis nada de roupa Aí Vem o fiozinho Pra você conectar No seu celular Ou O que você quiser Nossa Que sombra linda E Hoje eu tava Meio entediada Aí eu fui testar Minhas maquiagens Gente Pra ver se eu ainda Sei maquiada Ó E aí ele é também Bluetooth Tá Dura bastante Tempo no Bluetooth Bem resistente E muito confortável Tudo que a gente compra É sempre na promoção Só que por exemplo Hoje tá um preço Amanhã tá outro Tem vezes que tá muito baixo Muito bom de comprar E tem vezes que tá bem alto Por conta da variação aí Do dólar Então Tem que tá sempre entrando E quando acha promoção Tem que agarrar com as duas mãos E sempre olhar Se o frete está grátis Ou não Tá Desculpa a bagunça Gente Bom Essa daqui Gente Ainda não testei Ó Gente É um espelho por dentro Vocês têm ideia Ainda não testei Ela é a chapinha Babyliss Pro É uso profissional Porque Vocês estão vendo Que eu tô até diferenciado Hoje aqui o meu Feiteado Eu dei uma surtada Aí o meu cabelo Caiu muito Inclusive Situação Ela tá tão cheirosa Mas ela tá desequilibrada No final eu vou deixar O que que ela fez Aqui na minha cama Não quer deixar laço Hoje Não quero beijo E aqui vem escrito Né Nano Titânio Babyliss Pro Vou fazer um vídeo Testando com vocês Tá Não vou usar sozinha Eu vou fazer um vídeo Específico Testando Ó Ela aqui é bem legal Porque é daquelas Que fica dando volta Aí evita de quebrar O fio é bem grande É grosso Aqui é assim Ó Aqui vem as funções dela Né A temperatura E eu gosto muito Que o meu cabelo Por incrível que pareça Não é qualquer chapinha Que você faz Ele segura Ele é desobediente E eu tô em dúvida Se vou continuar Com ele original Do jeito que ele é Ou se eu vou fazer Alguma selagem Sozinha Em casa Como eu tava falando O meu cabelo Caiu muito Então desse lado Eu tô com menos cabelo Desse lado Eu tô com mais cabelo Aí eu peguei E cortei sozinha Tá uma loucura Bom De eletrônico Foi isso E o celular Que vocês viram Que gente Quem tem vovó Mãe Pessoas que não Conseguem se adaptar Com os celulares Que a gente usa Nos dias de hoje É muito bom Ainda não É muito bom Porque ele é bem alto Hoje tá com Entrou no oito dias Que ele não carregou Tá Então são oito dias Utilizando o celular E sem precisar carregar E não tem nem Eu não mostro aqui Onde que tá a bateria Porque Ele leva pro trabalho Mas assim É um celular Com a durabilidade enorme De bateria Pode molhar Se cair do chão Não tem problema O volume é bem alto E um custo-benefício Bem legal Ele tá Eu entrei pra ver Ele tá 140 e pouquinho Tá Então ele tá Um valor bem legal E pra quem é idoso É muito bom E sem contar Que os números dele Vocês viram Que é assim Enorme Eu comprei Uma capinha Pra o meu celular É bem baratinha E eu gostei Porque é a minha cara Veja se não é Então eu comprei Ela E é amarelinha E tem esse Esse sorriso aqui Muito belo Cheio de dentes E aí eu achei Bem bacana Porque não tinha Não existia capinha Pra esse tipo De celular meu E agora ele existe Eu fiz o que a gente Amarela Tá Bom A última coisa A chapinha E o tênis Viu aqui É Eu acho que vou Antes de mostrar A minha última comprinha Deixa eu falar uma coisa Aqui pra vocês Essa blusa aqui Que eu estou usando Quem viu o vídeo Ela é da Shen Foi a primeira vez Que eu comprei E estou apaixonada Tenho vídeo de comprinhas Vou deixar no final Desse vídeo Pra vocês Ir ver Ou ver aí Nos meus vídeos Que o vídeo está aí E gente Olha só Que legal Que a blusa ficou É a M Tá bom Essa aqui é a M Se eu fosse comprar No AliExpress Com certeza Eu compraria a G Ou até a GG Por quê? O GG Do AliExpress Alguns vendedores É o mesmo tamanho Da M Às vezes Não dá nem pra você Seguir aquela tabela Porque você compra Uma peça GG E chega no tamanho M Então assim É Tem essa dificuldade Né? E na Shen Não É O que está na tabela É o que realmente vem Então o tecido É muito bom Eu dei um nozinho Aqui É Ela ficou certinha Ó Aqui a de abotoar Só que eu gosto De usar dobradinha Tá? Ô gente Do céu A clima De tão forte No mundo É Aí ó Gente A manguinha dela Como ficou Mega confortável Essa aqui é a M Como eu falei pra vocês Então se vocês Não viram o vídeo Que tá bem legal Corre pra ir ver Da comprinha da Shen E aí Tá babado E pra vocês Que não sabem A compra acima De 150 reais Isso não é jabá Né? É Mas vem tudo num pacote só Não vem assim Um hoje Outra manhã Um hoje Não Vem tudo num pacote só Agora vamos A última Última coisa Gola express Que é o que? Um tênis amarelo Queridinha Tinha que ser amarelo Que vocês sabem Que eu sou a louca Do amarelo Né gente? Olha só Que perfeição Esse tênis Amarelo E gente Olha só Ele é Muito Muito leve Levíssimo Ele tem Esse detalhe aqui Tá? Que eu gostei Né? A Nicole Que é um lilás Gente Ele é muito leve Olha o acabamento Desse tênis Gente Como vocês podem ver Minha mãe é amarelo Eu gosto muito Amarelo Gente Se você tá aqui faz tempo Vocês já viram A cozinha dela A gente A cozinha dela é demais Sério Toda amarela Ó meus amores Então vocês vão me ver muito Por aqui Com esse tênis Tá? Eu tenho um estilo Meio diferenciado Porque hoje em dia Eu sou muito relaxada Mas eu gosto De coisas diferentes Né? Quase ninguém usa Uma coisa assim Muito extravagante Mas ó Vou te confessar Que eu ia pegar um pior Porque é esse Mas é Eu sou muito de lua Tem vezes que eu tô Bem apagada E tem vezes que eu gosto Mas eu gosto muito De coisa diferente Mesmo Bom meus amores Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Muito, muito, muito Porque eu amo Esse tipo de vídeo De comprinhas da China Como eu queria Poder estar trazendo Muito pra vocês Sempre esse tipo De conteúdo Mas o meu canal Nem monetizado é Então eu peço De coração Que vocês Se inscrevam No meu canal Pra me ajudar A bater a meta De dois mil inscritos Porque não tá fácil E assistam né gente O meu vídeo Pra Gente, olha isso Pra me ajudar Aqui em casa É assim Porque eu tenho filha Tenho cachorro É a realidade Eu não vou ficar Mostrando uma coisa Que eu não sou Então sempre elas vão Ó, eu vim pro quarto Deixei ela lá Almoçando Quando elas viram Que eu vim A gravar O que foi que aconteceu Veio tudo correndo Fazer o que Então é isso Meus amores Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E diz aí Diz aí Diz aí Se vocês usam Tênis amarelo Se vocês gostam De cor mais Clean E deixa também Aí sugestão de vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau